E contei uma novinha do corpo deliciante E contei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? E essa é a turma da Brigadeira, hein? Sucesso, hein? E eu tava quietinho, hein? Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante E contei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? E essa vai virar modinha no encontro do paredão E essa vai virar modinha Bastiu? Meu senhor! Eu disse, bote a mãozinha pra frente Bote a mãozinha pra frente, vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai! Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai! Bote a mãozinha pra frente, vai! Meu DJ! Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante Eu encontrei uma novinha do corpo deliciante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, solta DJ